Eu toco uma música igual a gente Não sei como a pessoa falou É jazz, é jazz É tipo, se creia gente, tá chupão, vai treinando Eu Eu Vendo essa tua volta eu penso que você não existe Ainda vejo, eu te vejo mesmo assim Em cima de uma zebra eu chego no jardim Cinquenta bacatas me olham Valé da Santa Peia na escada Traz água Vendo essa tua cara eu sinto que você não me diz Ainda bem que eu te leio mesmo assim Baixo da minha cama eu quero chaparins Nenhum fantasma me assombra O céu derrete lá fora Vendo essa tua carnesquinha 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 Eu sinto que você não me diz Ainda vez, mesmo assim Em cima de uma seta eu quero um chafariz Cinquenta lagartas que olha O sol derrefecha a fóra Posta tua cabecinha, meu ombro e chora 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 Música 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 Música